Bom dia, dia 31, 31 de dezembro de 2014, vamos entrar para 2015 aí. Já estamos na virada, não é? Mas aqui estou, né? Último dia do ano, 31, e dê o seu sim, não esqueça de nós. Nossa parte desse legado aí, vamos deixar para esse mundão aí um bom sim para todos eles, né? Principalmente nesse dia de Natal aí que passamos, e agora vamos entrar agora ano novo, não é? E aqui estamos, batalhando e mostrando para vocês. Estarei aqui realizando essa laje aqui, vamos encher, né? Estou aqui na casa da Elice. E o telhadão aqui nós vamos pôr uma laje geral aqui, ó. Vou pôr uma laje em todo o telhado aí, né? Nesse ano que vem vindo, já estamos aí quase nele, né? E aqui então eu estou aqui para realizar aqui, colocar uma caixa d'água aqui, ó. Vou abrir o telhado. Como vocês podem ver, eu estou abrindo o telhado aí para verificar. Tem uma paredinha lá dentro, aqui é um banheiro, né? Aqui é um banheiro. Ali tem uma paredinha lá dentro do banheiro, lá tem outra. Do outro lado de lá. Então eu vou abrir, eu vou levantar a parede para fora do telhado, para instalar a caixa d'água. Esse é o trabalho aqui de hoje aqui. Vamos cortar o telhado aí, ver a melhor maneira. E fazer a base, fazer uma lajinha na base direitinho para colocar a caixa d'água. Passei em caixa d'água a casa aqui, ali está o cano e tudo mais. E vamos assim prosseguindo, tá bom? Obrigado. E vamos à luta. Hoje é 31. Não esquecendo, último dia do ano aí. Estamos trabalhando. Obrigado. Nove horas e trinta e cinco. Nove e trinta e cinco. Está eu aqui e o Lucas. O Lucas está comigo aqui hoje. Lucas e eu. Obrigado. Obrigado. Trinta e um. Dez horas e vinte e três minutos. Dez e vinte e três. Que eu cortei, não é? E lá como vocês veem agora, dá pra ver direitinho. Tem uma paredinha aqui. Olha lá.